Salve galera, beleza? Primeiramente eu gostaria de dar um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite pra você aí Assinante aqui do canal BR Music Videos Ou até mesmo pras pessoas que estão chegando através de alguns vídeos que foram soltos aqui no Youtube algum tempo atrás E estão conhecendo o canal agora, beleza? Bom, a minha... eu gostaria de conversar um pouco com vocês em relação às mudanças que vão ter aqui no canal Tranquilo? Mas eu peço primeiramente a compreensão de todos aí Eu sei que tem muita gente que tá sempre acompanhando os vídeos que eu lanço aqui Eu sei que tem muita gente que desde o início quando eu criei o canal Com o intuito de informar todos vocês o que tá acontecendo no rap Eu sei que tem muita gente que gosta de rap aqui no Youtube e inscrito aqui no canal principalmente Porque são... se não me engano no momento a gente tá com 680 inscritos Eu sei que não é um número absurdo, porém não é um número baixo Eu sei que em média os meus vídeos que eu lanço aqui divulgando pra vocês em relação aos artistas que eu e vocês curtem Pega em torno de 500 a mil exibições ou até mais Então galera, o que que vem acontecendo durante um tempo? Eu não ganho dinheiro divulgando nada pra ninguém, beleza? Eu não ganho dinheiro fazendo propaganda pra ninguém Porém, eu gostaria de dizer, mesmo divulgando de graça as pessoas O que que acontece? Eu ando tomando strike, tá? Pra quem não sabe o que que é o strike Strike é uma... por exemplo, se eu divulgo uma música de algum autor Que não me dá... não me dá autoridade pra fazer isso Eles podem me infligir, no caso, por direitos autorais E o meu canal aqui no Youtube acaba tomando strike Então, o que que acontece? Esses tempos eu andei postando a música do Xamã com o Nog Não sei se vocês lembram, aquela música preguiça Que teve todo aquele rebuliço todo sobre a palavra que o Nog falou Então galera, eles apagaram do Youtube devido ao que o Nog falou E eu criei um vídeo e postei aqui pra vocês Pra vocês poderem acompanhar tudo o que vem acontecendo Ou no caso, poderem escutar a música Porque, de fato, a música é boa Porém, eu não gerei receita nenhuma na música, galera Eu não botei pra gerar dinheiro Tanto que esse canal aqui que eu criei Esse canal é mais por hobby Esse canal não é pra ganhar dinheiro, vocês entendem? Então, eu botei a música aqui pra vocês escutarem Só que o que que acontece? A Bagua Records, que no caso é a dona da música Ou dona do estúdio onde foi gravada a música Alguma coisa assim Tem direito sobre a música E eles acabaram me dando strike Devido a música que eu postei aqui pra vocês Mesmo eu não ganhando absolutamente nada Sobre essa... Em cima dessa música Eu botei só pra gente poder escutar junto Pra vocês aí Assim como eu Ou até mesmo pra divulgar o trampo dos caras Só que, infelizmente Elas acabaram me dando um strike Tranquilo Um foi de boa Aí o que que aconteceu? Outra pessoa, tá? Outra pessoa que eu não... Eu não vou citar o nome aqui Porém, acabou me dando um strike também Devido a uma música que eu divulguei pra ele Vocês tão conseguindo entender o que eu tô dizendo Mesmo eu divulgando as pessoas Elas tão me dando strike Mesmo eu não gerando receita nenhuma Eu não tô ganhando dinheiro em cima da música das pessoas, tá? Tanto que o meu canal ainda não tá nem aprovado Pra gerar receita em cima das músicas Ou dos vídeos que eu posto aqui Assim como, mesmo sendo aprovado ou não Esse canal aqui não vai ser pra gerar receita em cima dessas músicas Por causa que elas não são minhas Elas não são minhas, assim como não são de vocês São das pessoas que gravam, que cantam, que escrevem E que trabalham em cima delas Essas músicas são o trabalho dessas pessoas Não são da gente A gente só aprecia Vocês entendem? Então, galera Eu tenho um outro trabalho Que eu tô focado em cima dele, tá? Que eu gostaria muito de trazer pra esse canal aqui Que é um... Eu tenho um canal de unboxing Não sei se vocês acompanham os vídeos que eu posto aqui Mas todo final de vídeo Sempre tenho uns links pra vocês clicar Pra vocês irem pro vídeo Pro vídeo escolhido No caso, no caso Eu sempre deixo dois vídeos ali De unboxing que eu faço, tá? Porém, eu tô vendo que tá dando certo Que tá tendo bastante gente Que tá acessando E eu gostaria muito Só que, infelizmente Ninguém tá se inscrevendo naquele canal Então, galera Eu gostaria muito de associar Esse canal que eu tenho Lá fora Faz o dividido desse aqui De rap De música E associar os dois juntos No caso, o rap De um lado E no caso, o unboxing do outro E unir os dois juntos Vocês tão me entendendo? É esse comunicado Que eu queria dar pra vocês Eu sei que... Eu acredito que vai ter bastante gente Que não vai gostar da ideia Eu acredito que vai ter pessoas Que... Que vão criticar Assim como eu acredito Que tem pessoas Que eu conheço aqui nesse canal Que sabem da minha índole Sabe do meu caráter E sabe... Sabe a humildade que eu tenho Eu tô sempre escutando todo mundo, galera Vocês pensam que eu não... Que eu não vejo os comentários de vocês aí Em todos os vídeos de rap que eu posto? Ah, geral Por exemplo, se eu posto uma música do... Do Raikais Um exemplo Eu vou... Eu vou dar aqui pra vocês, tá? Se eu boto uma música do Raikais Uma prévia Que nem foi lançada na internet Eu consigo descolar essa prévia pra vocês Eu posto aqui E geral começa a botar Ah, quando lança? Quando sai? Quando sai? Quando faz isso? Quando faz aquilo? É esse ponto que eu quero chegar Vocês se preocupam com o lançamento? Eu sempre trago o lançamento de primeira mão pra vocês Eu sempre deixo avisado Quando vai ser lançada a música pra vocês ficarem por dentro Sobre tudo que tá acontecendo Então, galera É... E isso aqui de YouTube Não é de hoje que eu venho tentando criar um canal E eu tô vendo que esse canal de rap aqui De música que eu tô postando pra vocês Eu tô vendo que tá dando certo Então... Eu gostaria muito Muito mesmo De verdade Pra pedir a compreensão de todos vocês Pra poder me apoiar nesse passo que eu quero dar Eu tô... Eu tô há um tempo já postando vídeos no outro canal Porém, pegou 20 inscritos Mas, porém, tem vídeos ali com 5 mil visualizações Vídeos feitos por mim Eu não peguei de ninguém Vocês conseguem me entender? São vídeos meus Abrindo mercadorias minhas Que eu gasto dinheiro comprando E quando chega eu tô sempre mostrando aqui pra vocês Vocês conseguem me entender? Então é esse o ponto que eu quero chegar, galera É como eu falei Eu sei que vai ter gente que não vai entender Que não vai compreender Porém, eu peço a compreensão de todos vocês Pra mim poder dar esse passo importante na minha vida Na minha... No meu canal No nosso canal Porque esse canal que não é só meu O canal é de vocês também Beleza? Então é isso, galera Eu só queria deixar vocês avisados aí De tudo que vai acontecer de hoje em diante E peço pra vocês ficarem tranquilos, tá? Fica tranquilo Que não vai parar os vídeos de rap aqui no canal Vocês podem continuar se inscrevendo Vocês podem continuar dando like nos vídeos Pra poder acompanhar tudo que é lançado aqui no canal Beleza? Eu só peço a compreensão de todos vocês Pra mim poder conciliar os dois trabalhos que eu tô tentando levar Tanto o de unboxing Que é um trabalho que eu acho muito legal, sabe? É um trabalho que... Por exemplo, se eu compro uma mercadoria E não são mercadorias ruins São mercadorias boas Que eu compro mercadorias e posto aqui pra vocês verem Eu peço que vocês deixem o like no vídeo Comentem, se informem, tá? São mercadorias boas São mercadorias legais de se ver Não é qualquer coisa Não é coisinha pequena Agora nesse outro canal que eu tinha Eu postei a mercadoria de uma jaqueta da Neuera Que eu comprei Ela foi quase 500 reais Geral gostou Eu gostaria de trazer aqueles vídeos de lá pra cá Pra vocês poderem acompanhar também Eu trago produtos femininos Não são produtos somente masculinos Aí pro pessoal poder curtir No caso, né? Então, agrada sempre todo mundo Porém, eu peço calma, tá galera? Calma Porque os vídeos de rap As prévias que eu tô tentando Sempre trazer pra vocês De primeira mão Vão continuar Eu peço que vocês continuem no canal Continuem acompanhando Os lançamentos As prévias As músicas que eu consigo De outras informações Eu sempre trago pra vocês aqui Beleza? Então é isso, galera Deixa o like nesse vídeo aqui Pra geral que acompanha o canal Poder ver Tudo que eu tenho pra trazer aqui pra vocês Beleza? Muito obrigado Pra quem tá acompanhando o canal Muito obrigado Pra quem tá deixando o like Comentando E se mantendo ativo Junto comigo aqui Nessa Nessa plataforma do YouTube Então é isso Até daqui a pouco Logo, logo Tem mais vídeos aí De rap Mais vídeos de música E também Eu venho Vou trazer pra vocês aqui Muitos produtos legais Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Muito obrigado a todos Valeu Fiquem com Deus Fui keep E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.